galera aqui é o hard rock café aqui em santiago é um shopping tem um prédio que é o mais alto da américa latina é a cidade mais alta da américa latina e é muito legal aqui toca uns rockzão do caralho ela gosta de rock pra caralho aí eu gosto de rock é, toca uns rockzão massa, pega umas coisinhas rápidas de moçãs pedimos hamburgozinhos, um zamburgo top oi galera tudo bem? venho aqui interromper a minha cagada para dizer que saiu vídeo novo no canal, corre lá aí o vídeo novo galera corre lá e clica aqui em gostei hein tamo junto